E agora, forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. José Felipe, com certeza, você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar pro lado que você já começa. Ah, e você? Eu o quê? Não deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixa eu sair de casa, você que não quer sair de casa. Eu brinco com você pra gente sair. Que? É, eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro? Eu tô namorando outro? Quem, meu filho? Ah, pelo amor de Deus, gente. Ciumento. Tá doido, pai. É... A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom pra não chorar. Pss, pss, pss. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo, né? E agora, fazendo um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Jogou em cima do palco, eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um pompe e tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né? Tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online? E você me falou que era tradicional? Tradicional foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano... Ele só... Por eles, pode ficar em casa. Eu sei. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai tá outra pessoa. Vai dar zero. A gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal. Vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta. Se é que você lembra. Não. A Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder a mesma coisa. A Virgínia também me... Me ajuda muito. Porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Caralho, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500. Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay. E o nosso filho foi em seminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay. Claro que não. Mas só que eu falei, vai... Esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Conquistou ela mesma ou não foi? Fui eu mesma. Falei, não, amigo. Calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Eu? Minha mãe... É. E o Leonardo tem cara também de andar pra lá da casa, né? Ah, sim. No nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí na casa, sabe? Quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a intimidade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem. O quadro é simples. É normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, eu vou fazer perguntas... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem se for pra você, pra mim. Só? Isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala aqui que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no X Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. Que que é isso? Isso não sei dizer que eu vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe, fazendo a linha. Quem não queria tá aqui? Tem razão. Meu copo da água é? A gente não tá trabalhando mais com água. Que pena. A gente não tem mais respeito pelos convidados. E a vô cidade falou, toma logo agora que lá não tem. Você quer? Aqui ó. É só pra você, eu fico nervoso. Esse papel higiênico. Isso aí não é água não, é álcool gel. Não, esse que eu vou usar só pra limpar. Tá, tá. Muito bom te ver de novo. Eu só tive três. A gente nunca se viu. Três vezes. A gente nunca se viu alguma vez? A gente nunca se viu, né? A gente nunca se viu. É muito engraçado como é que apaga os negócios da cabeça. É. A gente dormiu quase. Então você não tem um pau marcante. Não cheguei a... A gente não chegou nada disso. Foi beijo só. Vamos ver pra onde vai essa história que não existe. Vamos ver. Eu fui num show em São Paulo e aí você fez uma apresentação. É um naqueles... É... Não é cooperativa não. Quando a gente faz um show pra uma empresa é o quê? Porra, taxista? Corporativo. Corporativo. E aí eu fiz o violão pra você. Duas vezes. Você não fez o negócio. Eu fiz uma música na hora lá. E era isso. E aí eu ganhei 150 reais ou 200. E... E vocês tavam ganhando 30, 40. Enfim, coisa grande. E a era... Tava começando. E a gente se conheceu ali, pô. A gente se conheceu ali. Preocupada. Rafa, você tá bem pra dirigir? Você vai voltar tranquilo? Eu tô preocupada. Eu vou te ligar amanhã. Pra ver como é que você tá. Pra acompanhar. Tem que momento que a medicina vai intervir. Mas vamos ver. Mas vamos ver. Você é um cara muito solar. Você é um cara muito genial. Todo mundo é apaixonado por você. Obrigada. Você é um cara que na luz certa... Na luz certa. Isso é real mesmo. Eu tiro muita foto na frente da luz do camarim. Isso. Porque na luz certa eu funciono. Funciona. E agora? Ah, delícia! Complicado. Esse mesmo grito que você falou ex-nurante que você me viu. Mas é verdade. Ah, para que eu vou colocar um moletons pra me dormir. Que isso, gostoso. Parei, parei, parei. Você é sensual. Você sabe conquistar uma garota, né? Sei. O jeito que mexe o pescoço diz muito. É? Gostei. Mas você é um cara que na luz certa, na temperatura ambiente. Quando a última gota do orvalho cai e beira o último urso, você é um cara extremamente, quase bastante, meio atraente. Sim. Uma pessoa que muita gente ficaria. Muita gente ficaria. Não sei se são pessoas que eu conheço, mas não posso estar aqui. Mas pessoas... Não sei se são vivas. Não sei se são brasileiras. Não, é verdade. Você é um cara muito genial. Obrigado. É isso, tá? Você também é muito maravilhosa. A gente falou pro telefone hoje e eu falei pra você que será... Não, você é incrível. Falei hoje. Agora a gente conhece seu lado maravilhoso, incrível, gente boa. Qual é o lado ruim? O lado do Portugal colonizador. Ah, lado ruim? É, vamos ver. É, eu acho que às vezes eu sou chato. Dentro de casa eu fico fazendo piada o tempo inteiro e não consigo parar. Então, pra mim as filhas já deu já. As suas filhas, as suas denteadas, né? Minhas denteadas é que eu já peguei o pacotão quando eu casei. A gente considera como filhas. Elas têm quantos anos? Quando eu conheci minha esposa, uma tia de dois anos e cinco anos, agora... Dois anos e cinco anos. Sem ter uma medição. Dois anos e cinco anos. Ah, tá. Uma tia de dois e cinco. Uma tia de dois são duas meninas. Dois e cinco, hoje dezesseis e a coisa. Sete e dois e duas vão sete, quarenta e sete e setenta e dois. Legal. São duas senhoras, duas idosas. Agora é impressionante como é que todo mundo gosta de você. Pessoas que a gente nem sabia que tinham sentimentos como William Wack gostam de você. Pessoa que a gente já tirou do mundo. Você acha que você é essa unanimidade? Você se reconhece como essa terceira via que pode unir o Brasil? Eu sinto que acho que eu e o padre Fábio de Mello. Pode chamar duas pessoas também aí. Legal. E o padre Fábio é um cara incrível. Nossa, eu amo o padre Fábio em todas as esferas possíveis. É um cara querido, carismático, engraçado, malha, bonito, inteligente. Ficaria? Caralho, o que que eu falei? O que que é isso? Desculpa, senhor. Desculpa. Não dá nada, não. Mas você é um dos poucos representantes dos cariocas maneiros. É? Que são Zico. Nossa, o Zico é muito legal. O Zeca pagodinho. O Zeca. E Renato Gaúcho. Renato Gaúcho porque é gaúcho, né? Mas você vê. Até pegamos um gaúcho pra ser um carioca maneiro. Pra ser um carioca a gente... Você é um cara... Me diz o que que te irrita. Você é essa pessoa que... Obrigada, querida. Eu quero saber se algumas coisas te irritam ou não. No quadro. Então é legal mesmo? Você se irrita com uma pessoa que larga o carrinho de compas na frente da boca do caixa e vai pegar só um negócio? Ah, me irrita. Mas eu já fiz muito também, tenho que confessar. Mas me irrita um pouco. A pessoa que não deixa também é chata. Porque ela tá com um saco de pão às vezes na padaria. Eu tô com um saco de pão e a pessoa tá cheia de coisa. Deixa eu passar rapidinho antes de passar o seu. E a pessoa não deixa. Ela te olhou e não deixou. É uma troca de olhar que a gente tem no mercado. É uma troca de montadoria. Você tá com uma coisa. Você tá com seis e não passou ainda? Poxa. Você vai deixando aí você sempre com um. Você tem que no final a pessoa que tava com vinte tava com uma coisa que era tua que era melhorar até que não fosse. É melhor que não fosse. Com certeza. É melhor que não fosse. A gente se entende numa conversa que nem existe. Uma pessoa que interrompe uma conversa... O quê? Uma pessoa... Sabe aquelas pessoas de rua? Nossa. Que do nada chega e fala, gosta de poesia. Você fala assim no teu... Sabe essa pessoa? Sim. Interrompe querendo, tipo, apresentar uma poesia? Às vezes no caos. Tipo aconteceu com o Gregório uma vez uma história que ele pegou... Ele entrou no avião errado. Normal o Gregório. Ele entrou no avião errado. Trabalha comigo. Corro do filme. Gregório do Vivier. Entrou no avião errado. Notou lá dentro que deixaram ele passar. Aí ele saiu. Foi procurar o outro. O outro dele já tinha saído. Ele deixou a mala dele dentro do avião que já tinha saído. Que era o errado. E o que ele ia pegar que era o certo também tinha saído. Entendeu? Aí no meio dele tentando resolver. Tinha uma pessoa falando assim. Oi. Posso falar? Posso falar? Ele, opa, achou que era ajuda nele. Tira a foto comigo? Cara, já aconteceu um negócio com o Gregório que aconteceu comigo. Que é, eu fui de carro para um shopping. Eu sei que acontece isso com ele também. Fui de carro para o shopping e voltei de táxi. Falei, caralho, meu carro. Peguei um táxi, fui pegar e esqueci e voltei de táxi. E meu carro ficou lá há maior tempão. E eu falei... Minha do que era o estacionamento. Você é bem fofoqueiro, né? Eu gosto. Vamos tentar descobrir aqui umas fofocas. Para ver se dá. Para ver se tem, se você solta. Se você cai nessa. Nossa. Como um parque. Vamos ver. Qual o maior barraco que você já viu? Não precisa citar nomes, não. Barraco? Você me ajuda bastante. Barraco que você já viu. Nossa. Foi um lá em Salvador. Essa é traição? Pai, pelo jeito que a mulher tava lá. Eu acho que era, viu? Que ela tava meio agressiva. Faz assim e fala. Não, não vou falar não. Ah, eu te imploro. Só o nome. Só quem afirma de alguém aqui na TV aberta? É uma mulher grandona. Hortência? Ok. E quem usa mais autotune? Nossa, velho. Quem usa mais... De cantor? Ah, mas de pediatra não sei quem precisa. Não. Não, tem vários. Eu acho que todos, né? Usa. E tem artista, por exemplo, que não pode se cruzar dessas duplas? Que não se suporta, mas tem que fazer a linha? Um que não... Dupla que não se suporta. Tem dupla sertaneja que não se suporta? Tem. Ah, querido. Tem. Tem. E tem que estar lá junto. Não, esse fica... O sertanejo não é aquela coisa. Ah, amigo, eu sou uma musa. Não tem isso. Até alguns são brigados. Tem uns brigados. Tem uns que não... O que você quer meu? Você quer minha vida? Você é o quê? Você me fala o nome desse. Pelo amor de Deus. Pai, tem uns que é brigado. É esse mesmo aí. Uma mulher do outro aí. Esse é elez. Não... Ah, eu sei quem é. Querida, eu vomito aqui. Um frango. Um frango. Há mais de 15 anos que eu guardei. Daqui da série, eu vou poder vomitar agora. Pra você me contar quem é. Aqui também tem muito esse trem de briga? Não. Aqui não tem amizade. Bom, eu quero saber mais sobre essas fofocas no Zé Fifi News. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Zé Fifi News, o seu jornal de fofoca das celebridades. Cadê minha parte? E na edição de hoje, temos novo clareamento dental de Gustavo Lima. Diminui a conta de luz em Goiânia. Agora, a cada sorriso do cantor, um bairro da capital é iluminado por mais uma semana consecutiva. Após a harmonização facial, queixo de Eduardo Costa passa a ser utilizado como nova pista de pouso do aeroporto de Goiânia. A expectativa é que até semana que vem o queixo receba voos internacionais. Tiago Silva faz cirurgia para aumento de pênis. E declara, possa abandonar o microscópio e passar a usar apenas uma lupa. Luan Santana faz suposta rinoplastia, mas Web dispara. De que adianta resolver o nariz se ainda está com esse coque? E por último, depois de um tempo sumido, Tiago York decide, enfim, que vai passar mais um tempo sumido. E termina, sim, mais uma edição do Zé Fifi News. Fiquem agora com uma aglomeração alheia de famosos. Vocês têm medo de serem cancelados, por exemplo? Eu tenho. Eu tenho, não. O Zé Filipe não tá nem aí. Ninguém é perfeito, não, velho. Fale por você. E vocês acham que a internet vai colapsar a sociedade? Desculpa, essa pergunta era para o sociólogo Rosenberg Cantagalo. Nossa. Agora, vocês engajam muito, vocês fazem muitas publicidades, vocês criam uma filha maravilhosa e ganham milhões sem perder a publicidade. Agora eu quero ver como é que vocês fazem isso ao vivo nessas Olimpíadas do Casal El Zé Vergidas. É o seguinte. Vou fazer perguntas a vocês constrangedoras e perguntas fáceis. Se vocês acertarem as perguntas fáceis, não precisam responder as constrangedoras. Se não, precisam responder é uma regra nossa e não sairão daqui até que nossa vontade seja aceita. Então, primeiro, é simples. Vou começar com Virgínia. Simples, você vai responder para mim. Qual ex-namorado beija melhor ou vai ter que acertar qual o nome de uma tia sua? Nélcia. Nélcia. É simples, é um quadro simples. Vamos fazer o mesmo agora com o Zé Felipe. Você vai ter que responder que apelido Virgínia dá para o seu Fifi ou qual a maior ilha fluvial do mundo? Nossa. Eu não tenho apelido não, meu... É o trem, né, que você tá falando? Turbana. 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 Melhor do que responder ilha, porque a gente não estudou para ir. E agora vamos de novo com Virgínia. Nessa mesma metodologia. Qual o valor mais alto que já veio de uma fatura do seu cartão de crédito ou qual a cor preferida? Qual a sua cor preferida? Preto. Preto. E é simples. Vamos agora para o Zé Felipe. Vamos. Com as mãos, mostre o tamanho do seu trem. Ou qual a capital da Turquia? Ele é muito grandão, ele é grosso. Zé Felipe! É assim, ó. É aquele... É o palhacinho que tem impressão no exemplo. Ele não é muito grandão, mas é grosso que sua porra. Mas dependendo do ângulo, funciona. Funciona. Maravilhoso. Viu, Rafa? Viu como é que a pessoa fala normal? E você pode conviver tranquilamente com isso? Rafa chora. Ah, sacanagem. Você é uma pessoa, você é compositor. Componho. E pra isso você tem que dar uma bochechada na vida, que é colocar um adjito de carta, e saber umas palavras difíceis. Você sabe? Pouco, mas sei umas coisas. Mas vamos tentar saber qual acha que você sabe? No quadro, não mete essa! Primeira palavra é prolegomenus. Prolegomenus. Quem sabe levanta a mão? Eu? Eu também. Tá, levanta o primeiro. É... Na verdade é um movimento de mães que querem que haja menos brincadeira com lego. É prolegomenus. Dá uma aplicação numa frase? Uma aplicação na frase? Lumen... Prolumenas não autorizou. O que seria um versinho com prolegomenus? Eu gostaria tanto de um prolegomenus. E você? Como está? Jumimbeno. Entendi. Não precisa rimar. Fiz em espanhol. Beleza, beleza. Boa. Molimerno. Quem sabe, por favor? Aquele ator. Cadu Molimerno? Cadu Molimerno? Não era aquela galã? Desculpa, eu acho que é isso, hein? Próxima palavra é rabicundo. Alô, rabicundo? Tá vindo aí? Tô. Cês fica pra Amarela. Rabicundo. 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 É o rabicó indo pra um lugar bem profundo. É a Graciane Barbosa. É como a gente chama do clube do Graciane. É um rabipundo. Pundo. Três quilômetros pode chegar na origem. Glauberdério. Ah, esse é bom. É. O que é Glauberdério? É quando... Faz o seguinte. Quando você fala pro Glauber, tipo assim... Toda vez que o Glauber dá alguma coisa você ri. Glauberdério. É isso. Eu concordo com tudo dela porque ele é muito bom, né? Ah, então dá só uma cançãozinha. O que seria uma canção pra Glauberdério? Quer fazer outra? Olha quanta coisa acontece, esse é o mistério. Mas que saudade de você, meu Cláudio Dério. A gente sente cura das que vem na sua frente. Cláudio Dério, meu parceiro, cara inteligente. Olha só, ele cometeu um adultério. Foi o Magalhão, foi o Glauberdério. Glauberdério, meu amor, olha pra você. Glauberdério, meu amor, você vai me casar. Ok, ok, obrigado. A próxima palavra é... hteve o grau. Glauberdério. Facilá de volta. A próxima palavra e não menos importante é... Blauus. O que é barafustar? Barafustar. Aquilo que é barato... São ladrões com problemas de dicção. Aí, galera! Barafustar aquela filha! Barafustar ela! Barafustar. Acho que tem uma cançãozinha aí também, Barafustar. Barafustar. Ah, então, esse aqui de Abelha, então. Barafustar. Caralho, essa canção é boa demais. Barafustar. Oi! Barafustar. Barafustar. Mas se você quiser, vamos barafustar. Se você... Ao encontro desse mar, vamos barafustar. Oh! Oh! Ao encontro desse mar, vamos barafustar. Oi! Se eu te chamo pra rodar, vamos barafustar. Ei! Mas olha quem tá chegando! Olha quem tá chegando! É o Gaubertério! É o Gaubertério! É o Gaubertério! É o Gaubertério! Porra, é isso aí. Demais. Ótimo. Tô, tô aqui. Próxima palavra. Calabidola. O que é uma Calabidola? Cala. Calyê... Calâyê, lelelelele. Cal... Oi. Cala-lé... Calabido... Ô ô ô ô. Cala. Cala-lé... Calabidola é o... O... Diado do Mion! Falando cabide! Calabidola do irmão! O Lúcio e a abdola do... Ai, os calabidola que eu comprei. Os calabidola, Manu. Você vem aqui, amigo, você vem e não me rola. Quero ver você mostrar pra mim essa rabidola. Calabidola, calabidola. Calabidola, calabidola. Vou mandar meu papo reto. Por favor, você não confunda. Calabidola, calabidola... Eu enrolei. Rabicunda, olha que legal, você fez até uma brosa. É o cu da Gracione na boca. Esse foi o Quando Mete Essa. E você começou a trabalhar muito cedo. Muito. Se você puder responder durante meia hora... Mercado! Trabalhei em... Jesus. Quais foram os trabalhos que você teve mais assim, que não valeram a pena, tirando o parafernália que não precisa nem explicar? Ah! Maravilhoso. Eu já fico chateado. Não, galera, tá. Bom, primeiro foi o parafer... Sacanagem. Eu trabalhei muito tempo como Calabidério. Adoro. Cara, ele tem uma rabicunda gostosa, né? Rabicunda maravilhosa. Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí... Eu fui e já liguei no modo avião, já, e aí... Consegui apagar. Mas vocês mandam nude um para o outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e... Eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí o povo começou a falar, mas eu arranquei. Falei... Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim cueca, ele fica de bermuda, aí vai lá, ele levanta, tem que apagar porque aparece o pau dele, e aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um fino, mas o Zé Felipe... Vaza o print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. É bom, né? Dentro de casa o saco fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega o moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vem, dê uma olhada. Acho que... Legal! Legal! Ali é, ali é uma quinta-feira. Tá, Di, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo. Porra, não sei o que, eu vou lá. Vocês já roubaram a sinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Aí... Mandou um direct e eu respondi. Caramba! Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa. Mas em dois dias você já pediu? E aí... Ele vira e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E já terminou. Acabou! Chega! Foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu não odio. Eu falei assim, ah, vou perder tempo, não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina. Depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid. Em Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar. Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma aí. Foi bom. Foi eu que me virei. Que vai pra casa chorando. Ah, isso é diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito, escutar música e beber. Beber e escutar música. Mas me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Fechou nisso? Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Como é que... Como é a... a viagem dos sonhos de vocês. Estados Unidos! Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Zé, por favor, Zé. São meus peitos, Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente não, poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru. O BBB renasceu na edição de 2020, andava meio mal das pernas, mas chegou uma maravilhosa que já pegou o Rafa Vitti. E depois a gente fala sobre isso e você foi contratado. Foi. Ficou feliz porque ia ter... e triste porque era só um quadro? Ficou com medo de ficar, por exemplo, como o Rafael Cortez no video show ou ficar só como o Rafael Cortez, que já é bem preocupante? Tadinho. Tadinho, faz isso não ali. Fica triste pra caramba. Mas fiquei. Eu sabia que tava tocando num ponto... Não, mas eu... Eu não lembro. Eu amo isso. É maravilhoso. Você tem medo do Boninho? Tinha. Não tenho mais. A gente agora é amigo. Mas tem, tipo, liberdade? Boninho, cueca... Não, não chegou a esse, mas já cheguei a fazer... Ah, Boninho! Não, tô brincando. Onde é que nascem aqueles morenos... Derruba o limite. Onde é que nascem aqueles morenos Boninho? Sabe aqueles morenos Boninho? Cara, impressionante, né? São da mesma cidade. Moreno de Goitacazes. Meu irmão... Vamos fazer uma música pra Boninho? Vamos. Vamos mesmo? Vamos, legal. Tem violão aí? Hã? Um violão? É um violão. Caraca, como é que puxa disso? Muito legal, é diferente, nunca tive desse. O que a gente faz? Uma melodia tua? Pode ser. Bominho, tu é gênio. Quero que tu me ensine A colocar e tirar rapidamente a querline Durante muito tempo eu andei sozinha Até o dia que encontrei o amor da minha vida Que é Boninho Eu espero que você nunca seja roubado Como aconteceu com a Ana furtada Eu disse Boninho Oh, Boninho Oh, Boninho Me encontrou sozinho Me tratou com carinho Você sabe Que o que eu sinto é de verdade Eu sou bem feliz no card Não quero nunca mais sair Diz que é Boninho Muito carinho Boninho, você vem aqui pra mim Faz o teu quadro No BBB Boninho Tchau, 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 tchau A ilusão Exato Gostou? Excelente Rafa, você é um cara que faz muito bem em música rimando Vamos tentar fazer um rap em que a gente não pode rimar? Vamos Difícil, hein? Então é rap sem rima, né? É o rap sem rima, hein? Marcão chegando Com certeza lá no fundo ele tá feliz Tum, 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 tum Rafael tá chegando e ele é muito diferente E agora eu vou mostrar Eu penteio com uma escova Uma escova que é legal Uma escova sem igual Vem aqui, abaixa a calça e mostra suas mãos Essa aí Eu vou falar pra você Uma coisa que eu penso Eu sempre que vejo você sem blusa Eu penso na minha vida Uh, orgulhoso de tá aqui Deixa eu te dizer Uh, que eu tô felizão A vida é muito boa E eu vou te contar Que eu tenho muita história para te dizer Essa rima foi tão boa Essa rima foi legal Ela foi feita por algum integrante Um integrante tão bonitinho E o nome dele é Ricardo Washington Eita Banda aqui de abelha Com certeza eles tomam muito vinho Quem tá em Portugal Gizora Poscôs Também tem a CPM CPM24 Eita 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 É a lua É o sol É a luz Uma lâmpada Agora terminando Não perco a estribeira Você vai sentar Aqui nesse sofá É, é Aqui nesse sofá É, é, é Aqui nesse sofá